Bom, merci a tous, maintenant je vais descendre. Tchau, tchau! Bienvenue à l'Incroyable Univer avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, um pouco acidentada, e hoje a gente vai ver como falar que você está com dor em algum lugar do seu corpo. Alors c'est parti! Por commencer, pra gente começar, você precisa, de uma vez por todas, entender como que a gente fala, eu estou com dor em francês. Por exemplo, tô com dor de cabeça, tô com dor de ouvido, tô com dor de garganta, dor de barriga, etc. Em português, a gente usa o verbo estar, que em francês seria être. Eu diria então, je suis mal? Não! Você vai usar aqui o verbo avoir, j'ai mal. E aí, quando você quer falar de outra pessoa, você vai simplesmente conjugar o verbo avoir para outra pessoa. Lembrando rapidamente, o verbo avoir é, J'ai, tu as, il as, nous avons, vous avez, ils ont. Uf! Très bien! Elisa a mal à la hanche. Agora, presta atenção! Eu falo, Isso depende do que, Elisa? Depende da palavra que vai vir depois. Porque essa palavra, se ela for feminina, eu vou falar, por exemplo, J'ai mal à la tête. Se for masculina, j'ai mal au dos. Ou se for plural, j'ai mal aux yeux. Elisa a mal aux dents. Agora, vamos ver dez partes do corpo, Onde a gente costuma ter dor, frequentemente. Então, para começar, J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. J'ai mal au dos. Au dos. Nascostas, j'ai mal au dos. Très bien! J'ai mal à la jambe. J'ai mal à la jambe. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal à la main. J'ai mal à la main. J'ai mal au pied. Ai, j'ai mal au pied. Et voilà! Aqui você tem dez partes do corpo. Mas me conta aqui embaixo, nos comentários, Quais são as outras partes do corpo Que você pode precisar Para falar aonde está doendo. Elisa a mal au cu. Bom, agora eu quero que vocês decorem comigo Algumas partes fundamentais Para o nosso exercício a seguir. Que vão ser Tete, épaules, genoux, pied, Oreille, les yeux, la bouche et le nez. Alors, venez avec moi. Tete, épaules, genoux, pied, genoux, pied. Tete, épaules, genoux, pied, genoux, pied. Allez, on se libera! La tête, épaules, genoux, pied, genoux, pied. Tete, épaules, genoux, pied, genoux, pied. J'ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et un nez. Tete, épaules, genoux, pied, genoux, pied. A vous maintenant. Agora é com vocês. Eu quero ver vocês cantando essa música em francês. Para isso, publique um vídeo no seu Instagram, seu, cantando essa música em francês, e me marque, arroba, vec elisa. O melhor vídeo vai ser selecionado para um prêmio super especial. Elisa a mal à la jambe. E esse vídeo foi feito especialmente para Arthur da Paz. Arthur, eu espero que você se mantenha engajado. E eu estou esperando o seu vídeo. Alors, à bientôt et à la prochaine. J'attends vos vidéos. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!